Na vida, nada é completamente certo. A única certeza que todos temos é que, em algum momento, enfrentaremos a perda da vida. Mas talvez seja justamente isso que torne a vida tão especial, a oportunidade de aproveitá-la ao máximo enquanto esse dia não chega. A maioria de nós deseja que a nossa passagem seja tranquila e o menos dolorosa possível. Contudo, há histórias inacreditáveis de pessoas que, contra todas as probabilidades, voltaram depois de perderem a vida. Algumas despertaram dentro de caixões, outras antes de uma autópsia, deixando testemunhas perplexas. Hoje, vamos conhecer casos impressionantes de pessoas que acordaram no próprio funeral. Prepare-se para histórias que são, ao mesmo tempo, assustadoras e inacreditáveis. Em sexto lugar, faleceu duas vezes. Imagine a dor de perder alguém querido e depois passar por essa dor novamente. Essa história aconteceu no Brasil, em um funeral que parecia seguir o curso normal da despedida até que algo inacreditável aconteceu. Um menino de dois anos havia falecido após ser hospitalizado com pneumonia. Devastados, os familiares se reuniram no dia do velório para prestar as últimas homenagens. Em meio às lágrimas, algo chocante ocorreu. A criança, que estava no caixão, de repente se levantou e sentou, deixando todos em choque. Em meio à comoção, o menino pediu ao pai um copo de água, dizendo estar com sede. O pai, tomado pela emoção, rapidamente atendeu ao pedido. A cena parecia um milagre. Mas, infelizmente, o que aconteceu a seguir foi devastador. Após beber a água, o menino voltou a deitar-se e faleceu novamente. Desta vez, para sempre. O que parecia ser um momento de esperança, terminou em um segundo golpe para os pais, que tiveram seus corações restaurados por um breve instante, apenas para serem destroçados novamente. Histórias como essa mostram o quanto a vida pode ser surpreendente, por mais que seja dolorosa. E há outras histórias tão impactantes quanto esta. Em quinto lugar, apenas um descanso. Às vezes, a realidade supera a ficção, sendo ainda mais surpreendente e, em alguns casos, até engraçada. Essa história aconteceu na China, onde os funerais seguem tradições bem diferentes das do Ocidente. Quando alguém falece, é costume queimar imediatamente todos os pertences da pessoa. E o funeral pode durar até uma semana, dando tempo para que todos os conhecidos do falecido possam se despedir. Foi assim que começou a história de uma avó que, certo dia, não acordou de seu sono. Familiares e médicos declararam que ela havia morrido durante o sono. Após o período de luto, chegou o dia do funeral. Quando a neta foi preparar o caixão para o transporte, percebeu que ele estava incrivelmente leve. Curiosa, decidiu abrir o caixão e, para surpresa de todos, ele estava vazio. Desesperados, os familiares correram pela vizinhança em busca do corpo desaparecido. A surpresa maior, porém, foi encontrar a avó viva, tranquilamente em sua casa. Ela estava cozinhando e parecia bastante bem. Quando questionada sobre o que havia acontecido, explicou que havia tido um sono muito profundo. Ao despertar, precisou fazer um esforço enorme para se levantar, sentindo muita fome logo em seguida, o que a levou a preparar algo para comer. Surpresa com a situação, a neta levou a avó ao hospital, onde os médicos diagnosticaram um caso de catalepsia, uma condição rara que faz a pessoa parecer morta por algumas horas, sem sinais vitais detectáveis. Embora todos estivessem aliviados e felizes com o retorno da avó, ela recebeu a notícia de que todos os seus pertences já haviam sido queimados, como manda a tradição. Em quarto lugar, o pior que poderia acontecer. Se você achava que os falecidos revivendo em autópsias eram cenas exclusivas de filmes, prepare-se para esta história real que vai surpreendê-lo. No Quênia, um homem faleceu em casa devido a uma doença intestinal. Seu corpo foi levado ao necrotério, onde seria realizada a autópsia como parte dos preparativos para o funeral. Durante o procedimento, quando os médicos fizeram uma incisão na perna, algo completamente inesperado aconteceu. O falecido pulou e começou a gritar de dor. O susto foi tão grande que os médicos inicialmente pensaram que estavam diante de um zumbi ou vampiro. Há diferentes versões sobre o que realmente aconteceu. A família afirma que o homem foi erroneamente declarado sem vida. Já o hospital alega que a família o levou diretamente ao necrotério, acreditando que ele havia falecido devido à doença. Independentemente de quem estava certo, o homem afirma estar profundamente grato por ter sobrevivido a essa experiência e, provavelmente, agora tem uma história para contar que vale por duas vidas. Em terceiro lugar, Deus que pune duas vezes. Ataques cardíacos são uma das causas mais comuns e dolorosas no mundo. E esta história de Moscou é uma prova disso. Fagiliou, uma residente local, sofreu um colapso em casa e foi levada às pressas ao hospital. Lá, os médicos informaram ao marido que ela havia falecido devido a um ataque cardíaco. Devastado, o marido começou os preparativos para o funeral. No dia da despedida, familiares e amigos estavam reunidos quando, de repente, um som estranho chamou a atenção de todos. Inicialmente, ninguém conseguiu identificar de onde vinha, mas logo perceberam que os ruídos eram gritos vindos do caixão. Para a surpresa de todos, Fagiliou estava viva. Após sofrer o ataque cardíaco, ela havia se recuperado e, por algum motivo, fora declarada sem vida erroneamente. Infelizmente, o que parecia ser um final feliz tomou um rumo trágico. Ao perceber que estava dentro de um caixão, o medo e o desespero foram tão intensos que ela sofreu outro ataque cardíaco, desta vez, fatal. Fagiliou viveu por apenas 12 minutos após acordar no caixão, tempo suficiente para transformar o alívio inicial em uma dor ainda maior para a família, que exigiu explicações do hospital. O caso reforça a importância de cuidados médicos adequados e mostra como a vida pode ser imprevisível, trazendo choques e surpresas nos momentos mais inesperados. Em segundo lugar, outro que acorda no necrotério. Uma família acreditou que seu ente querido havia falecido após sofrer um ataque de asma. Decididos a organizar o funeral rapidamente, entraram em contato com uma empresa funerária particular, que retirou o corpo e o levou para um necrotério refrigerado. No entanto, 21 horas após estar exposto às baixas temperaturas do local, algo inesperado aconteceu. O homem acordou e começou a gritar desesperadamente por sua vida. Do outro lado, os funcionários do necrotério ficaram em pânico, achando que estavam lidando com um fantasma vingativo. Apavorados, correram para fora, chamando outros trabalhadores para enfrentar o que acreditavam ser algo sobrenatural. Quando finalmente tiveram coragem de abrir a porta da sala de onde vinham os gritos, encontraram o homem desorientado e completamente aterrorizado. Ele foi imediatamente levado ao hospital, onde os médicos confirmaram que ele nunca esteve morto, mas estava à beira de uma hipotermia grave. O caso rapidamente se tornou notícia no país, destacando a importância de garantir que apenas médicos ou paramédicos especializados confirmem um óbito. Esse episódio serve como um alerta para que ações precipitadas não coloquem pessoas vivas em situações tão extremas como serem enviadas a um freezer de necrotério. Cuidado e atenção são fundamentais, pois, em situações como essa, um erro pode fazer toda a diferença. Em primeiro lugar, o homem errado. Esta história inacreditável aconteceu no Equador e parece saída de um filme. Tudo começou quando as autoridades encontraram o corpo de uma pessoa sem vida, bastante irreconhecível. Ao mesmo tempo, uma família estava desesperada à procura de Edison Vicunha, que havia desaparecido por vários dias. Após buscar ajuda na polícia e hospitais, os parentes recorreram ao necrotério. Lá, foram informados sobre o corpo encontrado e decidiram verificar se era de seu ente querido. Mesmo com o rosto irreconhecível, a estrutura corporal e aparência pareciam coincidir com as de Edison. Abalados aceitaram que ele havia falecido e organizaram o funeral. Durante a cerimônia, enquanto todos choravam e se despediam, algo completamente inesperado aconteceu. Alguém bateu a porta. Todos se voltaram para ver quem era e, para a surpresa geral, Edison Vicunha entrou. Em um primeiro momento, os familiares pensaram que estavam vendo seu espírito, mas Edison, confuso, perguntou, O que está acontecendo aqui? O choque foi imediato. Edison explicou que estava bem vivo e, na verdade, havia estado fora por alguns dias, festejando. Depois de repreendê-lo pela confusão que causou, a família percebeu que o corpo enterrado era, na verdade, de outra pessoa. Essa história deixa uma lição valiosa. Se você precisar se ausentar por muito tempo, sempre avise seus familiares. Assim, você evita situações constrangedoras como chegar inesperadamente ao seu próprio funeral. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.